4h48, a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, ela disse que não houve omissão do governo de Jair Bolsonaro em relação às supostas necessidades do povo Yanomami. Quem vai trazer as atualizações pra gente é a repórter Paula Lobão, também diretamente da capital federal, Brasília. Paula, inclusive, a ex-ministra defendeu sobre polêmicas com os indígenas, não foi? Foi sim, Daniel. Boa tarde pra você e pra todos mais uma vez. A ex-ministra Damaris Alves foi até o Twitter neste domingo, fez um total de oito postagens onde ela defende o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que não houve omissão nessa situação de desnutrição de crianças Yanomami na região de Roraima. Na primeira postagem, ela inclusive escreveu, abre aspas, Minha luta pelos direitos e pela dignidade dos povos indígenas é o trabalho de uma vida, mas diante de tantas mentiras espalhadas nos últimos dias, preciso esclarecer algumas coisas. Damaris Alves, então, fez uma listagem, ela listou as ações que foram tomadas e que foram feitas durante o governo de Jair Bolsonaro, tanto pra comunidade indígena lá de Roraima, como pra comunidades indígenas em todo o país. E ela disse que no auge da pandemia foram distribuídas cestas básicas pra população indígena. Agora, a senadora eleita pelo Distrito Federal escreveu que equipes do Ministério dos Direitos Humanos, durante a gestão dela, essas equipes foram até Roraima, em loco, verificar e fazer o levantamento dessa situação de desnutrição de povos Yanomami, e que ela escreveu, abre aspas, Cezay e Afunay trabalharam muito no governo Bolsonaro, não houve omissão. E, por fim, a ex-ministra disse na postagem que a desnutrição de crianças indígenas é um dilema histórico e que o isolamento dessas comunidades, desses povos indígenas, acabou agravado por conta da pandemia. Daniel. Perfeito. Paula Lobão, diretamente de Brasília. Daqui a pouco a gente volta a tratar desse assunto.